Procurando por vilões Eu te ajudo, Max Pronto pra decolar É pra já Esse já é Modo Turbo E aí, já arrumou seu quarto? Ótimo trabalho, somos uma dupla invencível Bem dupla invencível, vocês tem 15 minutos Modo Turbo Mochilas e mochiletes Max Steel da Sestine Sestine, pro que der e vier